E para você que mora aqui perto do centro, estava acostumado a fazer as suas compras aqui no supermercado, no hipermercado extra aqui do centro da rua Governador Pedro de Toledo, uma péssima notícia. O supermercado encerrou suas atividades aqui na cidade de Piracicaba. As duas outras unidades menores, uma na Volessac e outra na Avenida Independência, continuam abertas. Mas até quando? E os funcionários? O que será feito? Essas e outras informações você vai ter no Jornal de Piracicaba desta terça-feira.